Música Propostas para a melhoria do turismo potiguar estão em debate no terceiro fórum do turismo do Rio Grande do Norte. O evento começou hoje no centro de convenções de Natal. Em sua terceira edição o fórum reúne cerca de mil pessoas para discutir futuras perspectivas para o turismo potiguar. Na palestra de abertura, uma das mais esperadas do encontro, a ex-presidente da Embratur, Giannini Pires, apresentou uma análise do mercado para o Rio Grande do Norte. Segundo a ex-presidente da Embratur, o turismo no Rio Grande do Norte será regido durante os próximos anos pelas opções de lazer e também pelas peras em família. Para o secretário estadual de turismo, Ramzi Elali, uma oportunidade de discutir, junto a empresários e estudantes, a proposta do governo de investir no turismo cultural. Hoje o nosso carro-chefe, podemos dizer que é o São Imar, mas não podemos esquecer e abandonar os outros segmentos do turismo. Turismo cultural, turismo religioso, turismo de eventos, turismo náutico, turismo de aventura e tantos outros que complementam o turismo e ocupam o tempo do turista, fazendo com que ele permaneça mais tempo aqui na nossa cidade. Há outras possibilidades no interior do estado, como o turismo cultural para a estátua de Santa Rita, os caboclos de Major Salles. Então a gente tem outras pérolas que precisam ser buriladas e podem significar uma interiorização do turismo.